Boa tarde amada, então eu não tenho pedra pra temperar chocolate, será que dá pra fazer? Ainda não tentei por conta disso, estou vendo seus vídeos há muito tempo, amo suas explicações, me sinto preparada pra tentar. Minha pia de inox e minha mesa de vidro. Oi Jana, muito obrigada pela mensagem, guria, e muito obrigada por acompanhar meu trabalho também. E olha, você tá preparada sim, você só vai preparar de boa vontade e de um termômetro, só isso. Dá pra fazer sem pedra, sem problema nenhum, é só usar o método de banho-maria-frio ou o método de indução também. Na mesa de vidro e de inox não dá certo pra fazer a tablagem porque o calor do chocolate se espalha muito fácil nessa superfície e aí elas não tem tempo de conseguir resfriar o chocolate. Na verdade é o chocolate que esquenta essa superfície, é bem o contrário do que a gente precisa, por isso que não funciona. Mas o banho-maria-frio substitui a pedra pra esse resfriamento. Você pode temperar o chocolate com esse método sem problema, testa e me conta depois. Tenho certeza que você consegue. Tchau.